Os parasitas externos são pequenininhos, mas trazem um problema grande para a pecuária. Incomodam e prejudicam muito a saúde dos bovinos. Somente a mosca dos chifres traz prejuízos de mais de 2 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Isso ocorre porque cada mosca dá de 24 a 30 picadas por dia no animal. A sucção de sangue pode demorar até 5 minutos. A infestação de cerca de 500 moscas provoca em gado leiteiro diminuição de até 150 quilos de leite por lactação e perda de até 40 quilos por ano em gado de corte. Tudo isso preocupa quem trabalha no dia a dia do campo. Isso incomoda muito o animal, atrapalha a alimentação, ela não come direito porque às vezes fica se batendo para poder espantar o bicho então a gente tem que ficar sempre em cima para combater esses parasitas. Na parte de alimentação ela prejudica mais porque ela pica, o carrapato fica ali. A mosca não, ela está aqui, está na perna, está no pescoço, está no lombo inteiro do animal. E aí a gente também preocupa muito porque tem época que ela ataca muito aqui. A gente fica mais preocupado. Tem época que ela dá uma segurada um pouco, mas também é com batido direto porque senão a gente acaba perdendo animal por causa disso. Prejuízo. Prejuízo não acerta, né? Toda essa preocupação fez a Embrapa estudar-se em outros tipos de sistema de criação além do apasto que é mais usado no Brasil, existe o maior controle dos parasitas externos. E o resultado foi positivo em relação à mosca dos chifres. A pesquisa da Embrapa avaliou 32 bovinos da raça canxim. Eles foram divididos igualmente no pasto e no sistema silvipastoril, com floresta e pastagem. Após dois anos de estudos, foi possível concluir que a infestação de mosca dos chifres diminuiu em quase 40%. Segundo a pesquisadora, isso ocorreu por causa das mudanças no microclima e dos predadores naturais dos ovos que ficam nas fezes. Encontramos principalmente alguns besouros, alguns tipos de besouros nativos que acreditamos que possam ter algum papel como predador da mosca. Essa microfauna atuaria destruindo os ciclos imaturos, as formas imaturas da mosca no bolo fecal. E assim diminuiu a infestação nos animais, né? Márcia também aponta que o sistema silvipastoril é importante para reduzir o impacto ambiental da criação bovina. O impacto ambiental da produção de animais em sistema silvipastoril é menor. Nós encontramos muito maior diversidade da microfauna nos dois tipos de sistemas. Aqui foi muito maior do que no sistema convencional. Sem contar que o governo atualmente dá alguns subsídios para produtores que queiram trabalhar nesse tipo de sistema. Esta outra pesquisadora complementa que o clima mais fresco do sistema é importante para a reprodução e produção de carne e de leite. Uma das coisas que acontecem com os sistemas que você coloca árvore nas pastagens é que você melhora o conforto do animal que está lá, tá certo? Então o animal deixa de gastar energia para manter a temperatura corporal nos níveis adequados e ele passa a gastar essa energia para ganhar peso, para produzir leite, para produzir bezerro. Então a parte do conforto é um ganho importante que ele tem com a presença das árvores. Outra coisa que acontece é que se ele plantar as árvores em uma área que seja declivosa, no sentido de curva de nível, ele também vai colaborar para a parte de controle de erosão. para a manutenção do solo, né? Vale a pena investir. Sim, com bastante cuidado, com bastante planejamento, é um sistema muito interessante. Para ela, o modelo de integração entre pecuária e floresta ainda enfrenta resistência porque os pecuaristas acreditam que atrai raios e que não nasce capim. O sucesso depende da avaliação das características da propriedade. Os sistemas são muito diversos e o produtor tem que ver qual a combinação de plantas, qual o espaçamento todo, que vai ser mais adequado para o que ele deseja. Ele vai ter que conhecer o mercado dele local, se ele planeja vender as árvores, por exemplo, se as serrarias têm interesse naquilo que ele quer plantar, conversar com os técnicos para saber que árvores se adaptam, por exemplo, àquelas condições de clima, de solo que ele tem na região. Tudo isso, então, vai fazer com que o plantio que ele vai ter na propriedade dele seja adequado àquilo que ele espera obter de resultado.